Hoje eu e a Liz Moladona seremos bebês por 24 horas E teremos que fazer tudo o que bebês fazem Esse vídeo está muito divertido, portanto assista até o final Nós bebemos a fralda, portanto... Bebezão, você está de fralda! Você também está de fralda, bebezão Ah, neném, não chora, neném, não chora, neném Não, neném, não chora, para não chorar, pai, chora Isso, ai, chupeta, chupeta, é, é, toma, 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 ai, 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 ai Que bebêzão pesado Alguém tem alguma historinha que pode contar? Manda a historinha do novo mal Mãe, mãe, mãe Ô, Lucas, foi da cara preta, a história de terror Ô Nhappé, crudal OFF Vamos cuidar dos 3 vores, nós não chora os lobos mal Não, não lobo malén ouно Cinterela, cinterela, cidade Cinderela, cinterela, cinterela Conta a historinha da Cinderela dela fez a Cinderela, que gantando de p след É a chupeta, é chupeta, é chupeta, é chupeta Quem quebrou minhas pernas? Liz! O que que aconteceu? Liz! Não pode quebrar as coisas, Liz! Não pode fazer isso! Neném não pode fazer isso, né? Não vai machucar! Não vai brigar com o neném, né? Não, Liz! Pode se machucar! O neném! O neném vai fazer algo! Neném não! Oh! Oh! Dadojo! Uhum! Ah! Gente! Ah! 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 Amarra com filha dureza. Gente, cadê a Sofia? Sofia! Sofia, vem cá! Sofia! Minha maneira. Sofia! 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 E aí, vocês encontraram a Sofia? Não, não. Você acharam, Lucas? Não. Eu já olhei por todas as partes. Já sei. No quarto! Ai, meu Deus. Ai, não acredito. Sofia! O que você está fazendo aí? Você está comendo batom? Sim. E você está passando a sua cara toda? Sim. A sua mãe sabe disso? Não, é bom. Meu Deus. A sua mãe vai me xingar todos. E vai mesmo. Cuidar de bebê é uma coisa mais difícil do que eu imaginava. Quem é que aqui está me querendo linda? Vocês estão fazendo muita arte. Pega ali. Vai. Isso, Sofia. Não vou te fazer isso. Não vou te fazer isso. Não vou te fazer isso. Pode comer batom. O que é, Lucas? Você já pensou que sua mãe descobriu isso? Depois do dia que eu me avisei. Vocês estragaram toda a minha maquiagem. Tome daqui. Vocês estão quebrando a minha casa toda. Que de graça. É só o bico. Ela está muito nervosa com o Cairão. Eu vinciei. Elas estão sujando a cara toda. Como é que a gente vai fazer? Em vez de você falar com a gente, você fica fazendo mimo. Porque ele tem como saber. Não vai, Lucas. Você não vê que ela está vindo. Me derrubar. Quem está vendo a porta era você. Em vez de você falar, você ficou tentando fazer algum babador aí. Porque elas estão sujando a cara toda. Vai, vai. 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 Ai, meu Deus do céu. Não, não. Toma. Quando você quer. Quando você quer. Isso. Toma, toma. Tá, toma. Pronto. Pronto, pronto. Chega de briga. Nossa, eu não tenho mais choro na minha cabeça. Aaaaaaah. Eu estou a ficar maluco. Pronto. Agora a gente vai colocar esse babadozinho. Você não dá nada errado. Gente, cuidar de bebê não é fácil. Você acredita em mim, tá? A gente vai colocar aqui esse babador Porque elas estão fazendo muita bagunça E eu nunca não Prontinho, você ficou lindo, Liz Combinou com a cor do bico E também esses bolinhos do Rico Que ela gosta de comer, né? E eu também gosto de comer bolinho Deixa aí nos comentários qual a sua comida favorita E a minha é balacinho Gente, essas crianças estão muito bagunceiras E chorando demais Vamos ali comprar alguns brinquedos Pra vocês brincarem no parquinho Pronto, galera Acabamos de chegar aqui na loja de brinquedos E agora nós vamos escolher os brinquedinhos Pra vocês brincarem É, pelo menos na hora de comprar brinquedos Essas bebezinhas não choram, né, Lucas? Tava bom demais pra ser verdade, Brian Ei, para de brigar Nem panelinha e nem banheirinha A gente vai escolher outros brinquedos É isso mesmo, Carl É porque eu não tô aguentando tanto choro mais, né, Brian Mas será que é porque elas estão com fome? É, ela não deve estar com fome, não Na verdade, ela deve estar com cólica Eu acho que eu vou fazer uma massagem na barriguinha dela É isso, vai funcionar Nenê, deixa o papai ver se Nenê tá com cólica É, tá com cólica Eca, que peidou Que nojo Você peidou Peidou a reina lá Peidou a reina lá Escapulhou Melhor a gente pegar logo essa bola e ir embora daqui É o Japão saindo aqui Para de chorar, eu tô ficando doido Não, eu quero que ela Para de chorar, eu quero que ela Não, vai, eu quero que ela Mas aí eu quero que ela Ah, chega! Quem vai decidir sou eu Mas galera, deixa aí nos comentários Qual bola vocês acham que eu devo levar? A grande ou a pequena? Eu vou levar aqui o pessoal mais comentário Pronto galera, acabamos de chegar no parquinho Mas eu queria ir naquele parquinho lá Eu quero ir naquele parquinho Ah não, eu quero ir naquele parquinho Eu já não aguento mais choro de neném Sofia, onde você quer brincar? No parquinho de neia Ela quer ir na neia E aquele no outro parquinho A Sofia, um bebê muito mimadinho Ah, quer saber? Vocês estão chorando demais Fiquem aí que eu vou brincar sozinho no outro parquinho Gente, elas não param de chorar Olha isso Eu vou ter que ir lá ajudar eles É neném, não para Para de chorar Para de chorar Vem cá no colo do papai Vem neném Neném Vem cá papai Vem cá papai Eu vou sozinha Pegou a Sofia no colo Agora o meu pai vai se ver Com a bebê baladona Oh yeah É Não chora, não chora Não choca, tá bom? Ai 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 O que você está comendo? Estou comendo broco. Mas é que está doendo muito. Vamos lá, meu. Gente, então agora vamos brincar. Saiu que nem um patinho. Não está aguentando ficar em pé não, Braia. Para umas bebês, elas até que estão falando muito, né? Oh, Braia, meu amigo. Desculpa, foi sem querer. Ah, Braia, para de chorar. Você está mais chorão do que as bebês. Vai, Braia. Vai, vai calma. Eu quero brincar nesse balanço. Mas eu que quero, eu quero. Eu já sentei. Sentei no outro. Não, mas eu não quero, quero brincar nesse. Não, mas eu quero ficar nesse. Eu já sentei, então agora esse balanço. É meu. Não, essa é meu. Porque eu já coloquei o pé. O outro está vazio. Então, você está lá você. Um é, um é, um é. Eu não quero. Não. Bora, quero. Não, não. Não. Isso não é justo. Eu fiquei aqui primeiro. Não, não. 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 Eu não tenho força. Eu não tenho força. Não, não. Nossa. E aí, Braian? Sofia, eu acho melhor você ficar aqui. Quer mexicar nesse baladão? Oi, é. É, Braian, é, Lucas. Eu acho que realmente a prioridade é das bebês. Também elas tinham chegado no balanço primeiro, né? Foi ele que teve uma ideia. Mas ele falou primeiro. Não, mas foi ele que puxou o bonde. Não, não, não. Eu sempre falei pra vocês da... Ah, não. Ai, o que que ela está chorando dessa vez, Lucas? Eu não vou, não. Ai, eu já não estou aguentando mais tanto choro de neném. O que que foi dessa vez? É, eu acho melhor a gente levar esses bebês pra comer alguma coisa, tomar uma mamadeira. Como é que é o McDonald's? Ah, o Burger King. É, pelo visto nem o Braian nem o Lucas entendem nada de bebê. Porque, bebezinho, eles tomam uma mamadeira e comem papinha. Para de chorar. Ó, eu já vou fazer a papinha de vocês. Ó, vocês fiquem aqui com o tio Bololô que eu vou fazer a papinha de vocês. Vem cá, Liz, vem cá, Liz. Para de chorar, vem no colo do tio Bololô. Bom, agora eu preciso dar um jeito de fazer alguma papinha pra dar pra Sofia e pra Liz. Porque elas estão chorando muito e elas estão com fome. E eu acho que eu vou fazer uma papinha de banana com aveia. Pra isso eu vou precisar de banana, aveia e também eu vou precisar de leite. Ei, que barulheira! Meleca? Credo, Liz. Você jogou meleca em mim, Liz. É, agora eu só preciso descobrir com quantas bananas faz uma papinha pra duas crianças. Antes de colocar aveia e leite, eu preciso amassar as bananas. Eu acho que a nossa banana já está bem amassadinha. Vamos, Tupi, Tupi. Eu trouxe uma bonequinha pra você parar de chorar. Obrigada. Ah, ela é muito bonitinha, né? Acabei de comprar. Ufa, até que enfim eu descobri alguma coisa que essa bebê gosta. Agora eu vou colocar um pouquinho de aveia. Agora é só amassar mais um pouquinho. Deixa eu olhar ele bug. Tch, 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 tch. Sabe o que eu mais gosto de fazer com as bonequinhas? Dá banho. Que tal levou pra você? Errou feio. Mas então o que é? Você vai ver. Uhum. Uma tesoura? Você não pode... É um novo visual para ela. Você não pode brincar com essa tesoura. Ah, tch, tch. Não. Toma, eu não vou visual. Ela quer o cabelinho chanelzinho. E pra finalizar a nossa receita de papinha, nós vamos colocar... Um pouquinho de leite. Com certeza essa é a melhor papinha de banana do mundo. Olha, ela vai ficar careca. Que legal. Eu nunca vi ela careca. E eu também. Não. Não. Ela está mais malzinha. Agora é só levar para as bebezonas. Espera. Eu tive uma ideia. Então eu vou colocar um pouquinho de proteína para as bebezonas crescerem fortinhas. Prontinho. A nossa super receita está boa. Agora é só levar essa papinha maravilhosa para as bebês. Ah, gente. Gente, vocês estão brigando de novo. Elas estão fugindo de vindo, Lucas, toda hora. Para de chorar. Eu trouxe papinha. Mas primeiro tem que parar de chorar. Essa é a décima volta no quarteirão. Deixa de ser mentiroso. Foi 26 e meia. Papinha, papinha, papinha. Ah, primeiro vocês vão ter que obedecer o tio, Valolo. Tio, Valolo. Vai, vai. Senta. Um e um cada lado. Ah, vai. Ah, só assim para parar de chorar, né? É só não para a comida que as papas choram. Papinha, papinha. Presta aqui. Vai, Valolo. Aviãozinho, pai. O que você está chegando, Pedro? Eu não vou te dar, não. Agora nós vamos ver se a papinha do papai Carlão Bombadão está gostosa. Olha, Liz, o aviãozinho. Aviãozinho. E agora a minha vez. Você quer também, Sofia? Está gostoso, Liz? Então agora é a vez da Sofia. Olá, Silvio. E aí, Sofia? Fica gostoso? Não gostei. Fica. Quero mais. Nádia. Eu acho que não está nada gostoso. Eles já sofrem mesmo comigo. Eu achei que a minha papinha tinha ficado tão gostoso. Parece que a Liz Boladona gostou, porque ela comeu a papinha toda. Agora, Brian, você precisa colocar o bebê para arrotar. Vou arrotar, vou arrotar. Ai, que nojo. Ela gofou na sua cara, Brian. Você gofou na cara do Brian. Eu gofou na cara do meu. Realmente, Liz, o problema é meu. Essas bebês estão dando muito trabalho para o Brian, porque a Liz espirrou meleca na cara dele. E agora, ela gofou. Ah, que nojo. As bebês já brincaram. Elas já alimentaram. Já colocou para arrotar. Então agora eu acho que está na hora de dar o banho nelas. Bebezonas, está na hora agora de vocês tomarem banho. O que você está fazendo, Brian? Eu vi. Você estava comendo a papinha das bebezonas. Está horrível essa papinha. Eu nem estava comendo. Tem certeza? Por que você está chorando, Liz Boladona? Não, aquele papinha. Não, ela está horrível. Podia comer mesmo, ninguém ia querer. Está bom. É, vocês duas podem parar de chorar e vai tomar banho, Liz. Está na hora de tomar o banhozinho. Pera aí, pera aí. Antes de entrar na água, o papai tem que ver se a água está morninha. E está fria. Está morninha. Então pode entrar. Oh, oh, a piscininha. E aí, bora. Não, vocês são só eu. E a gente, a gente é bebezinha. Isso não é justo. Nós queremos nadar também. Não, não. Vocês nadam, nadam, nadam. Ah, nossa. Porque é muito pequeno. Vocês não vão deixar a gente nadar na sua? Não. Então nada nessa que a gente vai naquela. Oh, o cunho, a piscininha. E o cabelo faz legal. E o cabelo faz legal, olha só. Essas bebês estão muito espertas. Tomando banho sozinho. E o que minha mãe dá banho em mim até hoje? Nossa, a água está muito gelada. Pera aí. Nossa, eu canfia. Porque a água está ficando quente. Escapa, piscininha. Eu fiz isso. Mijona. Mijona. Olha o colchão. Cucu. Ô, Bonolô, a água está acabando. Ai, eu estava com sede. Ah, desculpa. Tá bom, acabou a água da piscina. Vai encher. Vai encher, né? Ai, mamãe. Nós fizemos o totô. Deixa eu ver, neném. Deixa eu ver se neném fez o totô. Deixa eu ver. Abre aqui, mamãe, fraldinha. Mamãe. Nossa, que totôzão. Credo, que pedô. Nossa, ela fez muito o totô. Nossa, que nojo. A fralda está caindo. Nossa, já sei. Já sei. Gente, olha aqui a fralda da Sofia, cheia de cocô. Olha aí, um presentinho para vocês. Joga ali. Joga ali. Joga lá. Lucas, segura aí. Segura, Brian. Cocô. Nossa, que nojo. A Sofia, a Sofia, mas a Liz encheram a fralda. E o pior de tudo é que elas jogaram no Brian e no Lucas. Ah, Nimi não. Sai pra lá. Sai pra lá. Joga ali. Ah, que nojo, credo. Ponte aqui, Carlão. Ah, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e deixe o like. Porque essa onda é nossa. E de mais ninguém. Amo vocês. Uhul. No vídeo de hoje, eu vou controlar a vida de todos os moradores da minha mansão com controle de videogames. Eles terão que fazer tudo o que eu mandar. Das tarefas mais simples até as coisas mais insanas que alguém poderia fazer. Esse vídeo está super divertido, portanto assista até o final. E eu vou fazer uma demonstração de como eu vou controlar os moradores da minha mansão. Olha só. Vai. Pula. Para com isso, Sofia. Não, pula de novo. Olha só esse movimento que incrível. Lucas, levanta o braço esquerdo. Pai, levanta o braço direito. Lucas, sai pra frente. Sofia, fora. Para, fora. Nossa, quase ele tomou banho. Arreda pro lado esquerdo. Tá me vendo aqui, não? Arreda pro lado direito, pai. Desculpa, Liz. Tá muito engraçado. Agora eu vou deixar os meus bonequinhos aqui, enquanto eu vou brincar com o meu bonequinho, Brian. Sofia, o que você vai fazer comigo, Sofia? Boa sorte, Brian. Para a esquerda. Para a frente. Ai, Sofia, cuidado. O que você vai fazer? Agora rola para a direita. Agora rola para a esquerda. Ai, Sofia, o que você está fazendo comigo? Levanta. Como o Brian está sempre com fome, eu preparei uma surpresinha para ele. O que você fez, Sofia? Eu preparei Coca-Cola. Que delícia. Que delícia. Não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que nadar na Coca-Cola. Como assim, Sofia? Vai para frente. Agora senta. Já que você está sentadinho, você vai ficando até na piscina. Vai. Agora faça e levanta. Meu bumbum está doendo muito. Agora pula. Agora imita um bumbum. Agora você vai imitar uma foca. Essa é a foca mais engraçada que eu já vi. Eu nunca vi uma foca nadando numa piscina de Coca-Cola. Socorro. Está parecendo uma lagartixa com câmara. Já no base, Sofia está fazendo isso comigo. Ainda tem que ficar ouvindo a zoação desse pessoal. Ai, por favor, fora. Agora levanta. O que foi dessa vez, Sofia? Pula para fora da piscina. Agora você tem que dar rei. Vem. Vem, Niso. Agora você vai ter que dançar. Eu me remexo muito. 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 Toco tudo em cima. Toco tudo em cima. Toco tudo em cima. Toco tudo em cima. Agora você vai ter que me seguir. Vem. Vamos, bonequinho. O que foi dessa vez? Um pouquinho de maçã. Agora bate ele na sua cabeça. Ai, ai, ai. Vai, bate mais. Só vai ter divertido controlar ele. Ai, ai, ai. Vai, não dá o meu cabelo. Vai, Niso. É isso mesmo que eu quero. Vai. Agora você vai ter que entrar na piscina de orbes. Da ré, vai. O editor, bota a música no Michael Jackson aí. Vai. Ai, ai. 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 Ai, é tão horrível. Ai, mas eu não faço massagem. Agora eu vou jogar a bolinha de você. Agora abre a boca. Agora assopra. Galera, como vocês podem ver, as orbes são todas coloridas. Deixem nos comentários qual é a sua cor preferida. A minha é a roxa. Agora eu vou deixar você aí de molho e eu vou controlar os meus outros bonequinhos. Até que fim. Agora eu vou controlar dois bonecos de uma vez. Ai, ela tá vindo pro nosso lado, Lino. Não vai. Vem, Anis. Agora vocês vão ter que pular. Vamos lá, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Eu já tô ficando cansado. Eu também tô. Mas agora vocês vão ter que arredar pra esquerda, vai. Pra esquerda. Tô parecendo um bonecão de fosco. O que você vai fazer, Sofia? Eu vou levar vocês lá pra dentro. Vai, pode ir. Vai, vai. Papai, agora você vai ter que entrar no banheiro. Pra frente. Isso, vai. Isso, pode vir. O que você quer que eu faça aqui? Eu não tô com vontade de fazer nem o número um e nem o número dois. Mas não é nenhum dos dois. Agora pausa. Agora você senta. Vem aqui, vai. Senta, senta, senta. Eu tô enferrujado. Agora você vai ter que pegar o fio dental aí na gaveta. Pega. Pode pegar. Tá bem aqui. E agora? Prontinho. Será que eu tô com mau hálito? Eu tenho que passar um fio dental? É isso? Não é pra você. É pra Liza. Agora você vai ter que levantar. Levanta. Prontinho. Esse boneco parece que tá bem enferrujado, né? Tá um pouquinho pesado. Tá fora de forma. Agora você abre o fio dental. Hum, prontinho. Agora tira um pedaço. Corta. Prontinho. Agora deixa eu guardar aqui. E você vai ter que arrancar o dente da Liz. Pode arrancar. Arrancar o dente da Liz? Ah, e agora? Será mesmo que eu tenho que fazer isso? Sim, porque o dente dela tá bem mole. Olha só. Ah, entendi. Então é um dentinho de leite, né? Você me assustou. Tem que arrancar um dente de uma pessoa. Eu não falei isso. Eu também não. Mas agora pode arrancar. Abra a boca então, robozinha. Se prepare. Abra a boca, pode arrancar. Não saiu? Tá difícil. Gente, deixem nos comentários se vocês querem que eu e a Liz Boladona controlamos também a Sofia. Por favor. Olha que o fio dental não tá funcionando, não. Então eu vou fazer assim, ó. Não tá arrancando. Não deu outra coisa que você manda a gente fazer, não? Não, vai ter que arrancar o dente. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora! Tirei o dente daqui, Liz. Que nervoso. Tira esse dente daqui. Agora nós vamos ter que guardar o dente. Vamos lá. Vamos lá. Pra frente, robozinhos. Guarda aqui. Basta do travesseiro. Quem sabe a fada do dente aparece, né? Agora você vai ter que pegar o travesseiro e colocar em cima do dente. Prontinho. Agora nós vamos descer. Pra frente, robozinhos. Pulando, vai. Pulando, pulando, pulando. Pulando, pulando, pulando. Continua pulando, vai. Ai, Sofia. Chega. Eu já tô ficando cansada de tanto pular. Ai, Sofia. Eu vou pular na piscina de coca. Ai, cara. Ai, cara. Ai, quase eu caí na piscina de coca-cola do Bolonô. Mas até seria legal. Mas agora vem pra direita. Ai, ai. Pulando ainda. Continua pulando. Ai, eu tô... Pra frente. Agora pra esquerda. Ai, eu tô muito cansada. Eu vou cair na piscina. Para, para, para. Para, Sofia. Para. Vocês vão ter que pular pra direita. Ai, ai. Quase que eu caí nessa água. Eu não quero cair nessa água fria, não. Agora vocês vão ter que andar pra frente. Ai, Sofia. O que você vai aprontar com a gente agora? Uma coisinha super legal. Pause. Vai. Agora a Liz vai ter que fazer uma estrelinha. E o meu pai colocar as mãos no pé. Ai, mas colocar as mãos no pé é muito difícil. Eu não consigo, não. É, mas você vai ter que fazer. Ai, ai. Minhas pernas estão doendo muito. Ai, Sofia. Tá muito engraçado. Ai, ai. Ai, eu consegui, consegui, consegui. Pronto. Agora pode levantar, pai. Ai, a estrelinha da Liz. Ela não vai fazer a estrelinha, não? Pode fazer, Liz. Ai, eu não sei fazer. Vai ficar legal. Boa, Liz. Ai, pode levantar. Pode levantar, pai. Ai, ai, ai. Ai, eu tô ficando muito velho pra essas coisas. Ai, e agora, Sofia? Agora você consegue andar pra frente. Na verdade, você vai imitar um cachorro e a Liz uma gatinha. Não, mas tem que ser na posição também. Uau, 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 uau. Ah, para com isso, Sofia. Não tem graça. Prontinho, desafio concluído. Agora vocês vão ter que levantar. Ai, Sofia, isso não teve graça. Agora, Liz, você vai ter que imitar um sapo. Tá uma sapinha muito engraçada Pode levantar Foi uma sapinha bem bonitinha, né, Braga? Foi muito engraçada Agora, pai, chegou a sua vez Vai ser bem pior Fica rindo aí, viu? A sua hora vai chegar, tá, Palmitazeta? Vai mesmo Mas agora, pai, você vai ter que me seguir andando pra frente Ai, Sofia, pra onde a gente vai? Você vai me levar pra tomar um lanchinho? Não, é um lugar bem legal Continua andando, vai Ai, Sofia Não, minha cabeça Eu vou ficar aqui deitada até que dia Agora você vai ficar deitada aí Até o Terminal Desafio com o Lucas Ah, não, Sofia Por favor Ai, Sofia, por favor, não me joga nessa piscina Tá bom, eu vou ser boazinha com você Eu vou fazer uma coisa que você gosta bastante O que, Sofia? Se for de você, eu gosto muito Ah, não, isso não é justo Eu só me ferrei nessa brincadeira E eu também Eu não tô gostando nada disso É mesmo, Braga? Não, gente, mas não é nada disso Eu vou levar você pra fazer uma maquiagem Uma maquiagem? Eu não gosto nada disso Não pode dar Vai, vai, Jackson Pause Agora você vai ter que virar pra esquerda Ah, tá bom, Sofia Vai, você vai descer Pause Agora você vai imitar uma galinha Galinha? Parece um frango de granja Pode ir no bem Pode ir no bem Pode ir pra mim Pode ir pra mim Pode ir Pode ir Agora você vai ter que comer grama Alimenta 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 Você não tá com fome Pode comer aqui, ó Come Isso Eu vou com o próximo Já que você está na grama Eu quero que você imite uma cobra Vai, cobria Vai, cobria Vai, cobria Ele é muito engraçado Vai, cobria Vai, cobria Tá parecendo mais uma pinhoca branca Tá mesmo Tá parecendo um bichinho de goiaba Tá mesmo Um bichinho de goiaba Pause Lucas, peraí que eu já volto Tá bom Agora todo mundo pode levantar Ai Ai Não aguentava mais essas orbes Estava me incomodando demais já, Sofia Eu não sei porquê, mas minha cabeça tá doendo Eu acho que foi essa palmeira aqui É, mas agora vai ser muito legal Eu vou chamar todos vocês pra maquiar o Lucas Essa parte eu vou amar Vamos lá primeiro você, Brian Vira pra esquerda e anda pra frente Tá bom Mas é muito divertido Prontinho, pode esperar aí que eu já volto Ô Brian Agora vocês dois de uma vez Vai, pode andar pra frente e eles também Vamos Pra esquerda Ai Sofia Eu vou cair na piscina de orbes Calda Calda Eu fiz errado Não, peraí Pode pular Você achou que eu ia cair na piscina né Eu pulo muito alto, eu pulo muito alto, eu pulo muito alto Eu tô usando o hack Isso é contra as regras hein É, mas eu uso muito o hack no Roblox E deixa aí nos comentários qual jogo vocês mais gostam Se é Roblox ou se é Minecraft Eu sou da tropa do Roblox Eu também sou da tropa do Roblox Eu gosto muito de Roblox Eu também gosto muito de Roblox Agora vocês dois vão ter que andar pra frente Tô chegando palmitinho azedo Seu bichinho de goiaba Seu frango d'água Sua cobrinha branca Vocês não vão me maquiar não né Vamos sim E não vai ser só eu Vai ser todo Agora o palmitaseiro pode levantar Agora você pode sentar no banco Vai palmitinho Vai palmitinho Isso, pode sentar bem pra lá Renda um pouquinho Isso Agora o Brian Vamos lá Pode sentar no banco também Ai, tá bom Você tá do lado do palmitinho Pai, agora você vai pegar Esse pincel E esse blush aqui Se prepare palmitinho colorido Você vai ficar bem lindo Você vai ficar muito coloridinho Não vai ficar muito colorido não, né Vai ficar bem normal, né É, vai ficar normal Pode Eu acho Pode Eu tô muito ansiosa Mas não tá ficando colorido não Ele tá ficando rosa É Passa mais forte, pai Mais forte? Isso Pode passar Tá ficando bem bonitinho, Lucas Você pode ficar tranquilo, viu? Tá bom, eu tô confiando Pode confiar Tá ficando muito fofinho Tá ficando uma grafinha Nem tá ficando com a bochecinha vermelhinha Nossa, que bosta Tá ficando meio ruim nessa Eu imagino Que lindo Caiu pó no meu olho Vai, pode passar bem mais Que eu quero bem vermelho Você já fez aula de maquia? Não, eu tô aprendendo agora É a primeira vez Eu ensinei ele ontem Primeiro cliente Vai ficar muito bonito Vai ficar parecendo patati patatá Na verdade, tá ficando horrível Tá ficando muito legal Tô gostando Agora, Liz, você vai ter que pegar esse batom vermelho Nossa, tem tudo a ver Combina muito com a sua pele, Lucas Fica tranquilo Passar como você quer Igual patati patatá Nossa, devagar, Liz Vai quebrar o batom Nossa, tá lindo Fica o de pato dele Tá lindo, tá lindo A Liz maquia muito bem Vou ter que contratar a Liz mais vezes Com certeza Eu não fui achando que acabou, não Ainda tem mais coisas Tá bom Se eu fosse você não contratava a Liz, não Me contrataria que eu sou bom maquiador É, tem um espelhinho pra ver como tá ficando Não Não precisa preocupar Agora, Brian, você vai ter que pegar a sombra preta e o pincel e passar no olho Tá bom, é bem delicado Mas o que é sombra? É isso aqui onde a gente tá, é sombra É Não E tá bem fresquinho É sombra de passar no olho É, olho? Eu também não entendo nada disso Mas você não era profissional É É verdade Eu menti É Eu tô achando que ele não é profissional, não Qual cor aqui é mesmo? É, essa aqui, ó A mais clarinha Opa, opa, opa É agora que eu vou fazer uma obra de arte Fica quietinho aí Essa é a mais clarinha? Essa é a mais clarinha Tá bom Tá da cor da sua pele Ah, então tá bom Bem natural, né? Bem natural Tá ótimo Só jogar um aqui assim Rapaz, eu vou falar pra você Eu acho que tá realçando a cor dos seus olhos Eu vou começar a te chamar de índiozinho Índio? Você vai entender depois Eu tô entendendo Último toque Ah, e eu acho que tá finalizada a minha make Tá bem lindo Não gostei Você asmo Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa make Eu estou achando lindo E deixa aí também se você teria coragem de maquiar com essa produção aqui É claro que sim É só ligar aqui, eu vou até aí Mas ainda não terminou Você vai ficar pausado Que eu vou terminar a sua make O nosso final, peço É, que queim Nossa Isso Que fofura Agora no osso É Só tomar mais borradinho Você é bem delicada, né, Sofia? Eu sou mesmo Aqui no olhinho Gostei Prontinho Na sobrancelha, pentear a sobrancelha Prontinho Agora sim tá pronto Gostaram, né? É, ficou bonito Ficou maravilhoso Tá parecendo que você bateu a cara dentro do pó de carvão Não entendi Nada Tá, ó, lindo Depois você vai entender Essa foi a coisa que eu recebo o resultado da minha make Agora não, daqui a pouco Primeiro você vai levantar da sua cadeirinha Tá bom Agora você vai dar a mãozinha pro seu amiguinho Brian Ah não, esse Brian fiz minha make É, tudo errado Eu quero muito ver o que que a Sofia vai aprontar com o Bololô e com o Lucas E você, Liz? Eu também quero Vai ser uma coisa muito legal pra mim Agora, Bololô, você vai pegar o seu coleguinha no colo Vai, bebezinho Vai, bebezão Agora você vai andando até lá na piscina Piscina, piscina, piscina Paldi, agora o meu pai e a Liz também podem vir Ah, tô lá ali Eu quero ver Eu quero ver Mas você não vai mandar a gente pular na piscina, não? Eu não vou, não Vai, pode vir Ai, tomara Agora todo mundo anda Vai, cavalinha, vai, cavalinha Eu acho que eu vou te jogar na piscina Olha lá Eu acho que eu vou te jogar na piscina Não vai ajudar Pause Agora vira pra esquerda, Brian Agora põe o Lucas no chão Você não ia jogar na piscina, não? Não sei Achei que eu ia cair nessa piscina gelada Chegou o momento mais esperado Olha só Ô, Lucas Dá a repugência Olha, olha Pause Agora Dá um passo pra direita Tá bom O que que tá acontecendo? Agora você vai ter que andar pra frente É, mas o Bololô tá aqui O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você me molha só no Bololô Ah, que legal Essa água deve tá muito gelada Eu fiz o Lucas se vingar do Bololô Ah, Sofia Essa brincadeira tá muito divertida Ai, gente, não tá aqui, por favor Eu já imitou uma foca Já imitou um golfinho Agora um pinguim Brian, agora você vai ter que mergulhar Põe os pés pra cima E pause Ai, não Por favor Eu me remexei muito Eu me remexei muito Ele tá se remexendo Vira aí, Sofia Ai, desvirei Pronto Nossa Ele ficou lá embaixo muito tempo Ele ficou tanto tempo debaixo d'água Que ele parecia um tubarão 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 Só que eu tô me mentindo daqui Tubarão Andou na prancha Cuidado Tubarão vai te pegar Prancha Cuidado do tubarão vai te pegar E aí, Sofia Agora eu posso ver minha maquiagem? Ai, Lucas Relaxa Você tá muito bonito Dá tempo pra te dar uma foto E pendurar na parede E dá pra espantar as baratas Eu devo ser um gato Eu tô muito ansiosa pra me ver no espelho Eu devo ser muito bonito Você tá igual um príncipe Ai, obrigada Eu só não sei se o espelho vai resistir Tanta boniteza Ele deve quebrar de tanta boniteza Eu nunca vi você tão bonito na minha vida Nem eu Você maquiagem muito bem, hein, Liz? Se você vai gostar ou não 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 Nem meu Nem meu Não é meu Eu mesmo Ô, Sofia Vai lá mostrar pro Lucas Como é que ele tá bonito Manda ele girando Girando Vai girando Vai girando Gira, gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Você tem que ser certeza que tá bom, né? Tá maravilhoso Tá bom Isso, pode abrir os olhos O que vocês fizeram comigo? Sofia! Sofia! Ai, tá louco O que você fez comigo? Eu tô moroto Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Pode Amo vocês De pausa Lucas e Thelm são grandes rivais Sempre que eles se encontram Um duelo acontece Eles são capazes de tudo Pra derrotar um ao outro Mas hoje eu vou propor uma trégua pra eles E eu sei exatamente como fazer isso Meninos, hoje eu tenho um grande desafio pra vocês Pode falar, Sofia Eu enfrento qualquer desafio pra ganhar desse chupisco Eu já estou acostumada a ganhar desse palmito azedo Ei, vocês entenderam tudo errado Como assim? O desafio não é vocês se enfrentarem E sim fazerem as pazes Nunca! Então vocês vão ter que virar bebê por 24 horas Tudo! Menos ser amigo desse chupisco Estou por qualquer parada Menos ser amigo desse palmito azedo A escolha é de vocês Seu bebezão Você tá muito feio O quê? Ai, ai Eu tô de fralda Olha pra baixo Ah, não Seu bebezão Você tá feito de fralda Sofia, você não tá esquecendo de nada, não? O quê, Elis? Eles já estão de fralda Todo bebê Precisa de uma chupeta Elis, você tem razão Vem cá, bebêzinho 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 Agora sim Agora sim Não, ainda falta mais uma coisa Não, ainda falta mais uma coisa A gente precisa colocar um babado O quê que é isso? Eu acho que eu apertei demais Melhorou agora? Ah, eu já sei por que que tá chorando Bebê quando rola no chão e faz pirraza É porque tá precisando de colo Eu vou te pegar no colo Vem cá, bebêzinho Vem cá Vem cá, bebêzinho Isso Eu sabia Bebêzinho Não Parou Parou, Tio Bom garoto Tá com a fralda cheia? Tá não, tá não O babado vem Vem cá, neném Vem cá Ó, o babado soltou Vem cá, neném Bem devagarzinho Isso Assim Vou te pegar mais leve com o bebezinho Vem cá Tá fofinho Então a gracinha Lindeza do tio Ah, você vai querer colo também? Vem cá no colo Vem cá no colo do tio Vem cá no colo Vem cá no colo Quer beijinho também? Beijinho Parou de chorar? Tá babando Tá babando Ó o babado aí, ó Esse menino tá travado demais Ô Luana, faz um chá de camomila Pra esse bebezinho Quem quer no interno? O melhor, o melhor Marmadeira com leite Isso É É o seguinte Todo bebê gosta de brincar Certo? Certo Certo Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje É ir na rua pra comprar os baldinhos Pra gente brincar na areia Eu te mandei Corre, Lucas Não! Corre! Não! O bebê não corre não O bebê não corre não O bebê não corre não O bebê e gatinha Não, 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 não Vamos lá, aqui, ó Aqui, ó Seja bonzinho Se não Se não o neném não vai ganhar baldinho É, tem que brincar um pouquinho, né? Senão vai ficar Vamos beber Bora, produção Vamos, vamos Galera, acabamos de chegar aqui na loja Onde nós vamos comprar o brinquedo Pros dois bebês Né, Sofia? É isso mesmo Vocês vão ter que se entender Porque é só um brinquedo Sim, bebê Até tudo bem Mas se entender Que o Teu que é difícil Para de brigar Pega a gente Ai, isoladora Me ajuda, por favor Caramba Não, caramba Devolve pra ele Ó, ó Lembrando que o tio bolão Não vai deixar vocês brigar hoje Põe o bico E engole o churro Devolve ele Ó, faz castigo, Teu Devolve ele, Teu Pera aí Devolve ele o bico dele Vira, vai tomar Esse bebê é o mais ferratento Que eu já vi no mundo O bebêzinho ferracento Vai derrubar as bolhas Esse bebê é muito ferracento Bebezinhos Vamos fazer um combinado Se vocês não chorarem mais hoje Cada um vai ganhar O pirulito dos chatos Ah, esses dois não tem jeito E vocês dois Para de brigar E vamos escolher os seus brinquedos Eu quero essas bolas Mas eu quero as Blade Ladies Mas eu quero as bolas Eu quero ver O que eu falei Vocês não querem o pirulito dos chatos coisa nenhuma, né? Eu quero, eu quero Toda hora vocês estão brigando Nenhum, nenhum A gente vai levar baldeiro para brincar na areia Mas eu não gosto de brincar na areia E nenhum Problema não é meu Ei, vocês dois Podem vir aqui para escolher o baldeiro Não, eu azul Eu rolo Eu azul É possível que vocês vão brigar até por causa disso Me dá aqui Quem vai escolher a cor que vocês vão levar Vai ser a Liz Boladona Nenhum, nenhum Eu vou levar o verde Me dá aqui Melhor assim, né? Pronto, acabou a briga Não Ai, como é que é as coisas, né Zovia? Parou de chorar rapidinho Pelo menos a cor verde foi escolhida Gente, deixa aqui nos comentários qual a sua cor preferida Agora vamos para a areia Prontinho, bebezinhos Acabamos de chegar nas quadras de areia Em qual vocês vão querer brincar? Aquela, aquela Ah, a gente vai brincar na esquerda Não A gente vai brincar naquela Não, mas aquela ali eu vou lá porque eu quero ela Mas aquela ali tem mais brinquedo Eu não quero nem saber Eu quero aquela lá e pronto De acordo com o manual dos bebês Eles ficam assim quando querem brigar Vai se brigar, por favor Ai, eles vão andar na minha vida Ah, não Pronto, toda vez agora Pera aí Ah, eu tô ficando é maluco Eu já não aguento mais tanto choro de bebê na minha cabeça Quer saber? Vocês ficam aí que eu vou pra aquela quadra lá Tchau pra vocês Ah, eu não aguento vocês não Eu, hein Que bebê chorão é esse? Todo bebê gosta de brincar na areia Então essa tarefa não vai ser muito difícil Bebê, pode brincar Mas se der treta Vocês vão se ver com a estalada Não, não gente Para de brincar, para de brincar Não, não Pera, calma, Geala É possível que vocês já estão brigando de novo Só dividir uns brinquedos que não dá briga Vocês escutaram o que ela falou Uhum Parece que finalmente eles estão se entendendo Todo bebê gosta de brincar na areia Izzy, o que você acha da gente ir lá brincar com eles? Vamos Vamos Oi, gente É muito legal Não, para com isso Não, não, não Não Ah, é? Toma esse chupisco Para com essa bagunça Vocês dois viram o que agora aqui Em vez de brincar Vocês estão brincando de cacara Um no outro É Hora de correr Tá vendo, bebê? Eu falei para vocês não brigarem Tá vendo? Ah, para de chorar Para, para Isso Vamos, galera Não, não, menem Para de chorar Ai, não Ele só vai ficar chorando agora Valaló Me ajuda aqui Ô, Tom Pode parar de chorar Porque eu não vou ficar te abraçando o dia todo não Tá bom? E agora? Vem cá, menina Agora você vai ver com a minha Eu já sei o que eu vou fazer para o Teu parar de chorar Vem cá no meu colo, Teu Vem cá Volta aqui, menino Pega esse bebê chorão Pega ele Pronto Quer beijinho? Não Se não parar de chorar vai ganhar beijo do tio Então levanta Quer beijo do tio? Vamos, garoto Parou de chorar, né? Que coisa, né? Aham Menino esperto Acabou de descobrir como é que faz esse parar de chorar Eles não param de brigar, gente Esses meninos são muito levados Vamos lá dar beijo neles, Pololô Beijinho Beijinho Vem cá Vai parar de chorar ou não vai? Pega ele, Pololô Pega, vai ganhar beijo Dá beijo aí, Pololô Você quer dar beijo no tio, Pololô Vem cá Põe ele de pé Põe ele de pé Põe ele de pé Ó, ô Teu Ou você se comporta Ou vai ganhar beijo no tio, Pololô Eu acho que os bebês estão muito agitados assim Porque eles estão com fome Vamos fazer uma papinha pra isso Como é muito perigoso o bebê andar sozinho nas ruas Vocês vão ter que dar a mão pra mim e o outro pra isso Vamos lá, Naraúja Olha o que eu aprendi de falar Cucu, tia, tia Cucu, tia Não pode falar com estranho Ele é bem estranho mesmo Até agora ele nunca falou comigo Vamos embora, Alice Vamos pra finir pra mim Não, o bebê não pode comer doce Só depois de dois anos Não, não, não para de chorar Peraí, você tá querendo um beijinho do tio Pololô? Hã? Não Dá a mão, Sofia Agora vamos Vamos lá, vamos pra sua papinha Quer beijo do tio Carlão? Tô quer o filho Bebezinhos, nada de doce Vocês estão com os bebês de comer Papinha Qual sabor vocês vão querer? Chocolate ou morango? E aí, qual que vocês vão querer? É, chocolate Não, morango É chocolate Eu não gosto de chocolate E eu falei chocolate primeiro Mas morango é mais gostoso Quer saber, gente? Não vamos levar nem de chocolate Nem de morango Vamos levar de gema Boa, Alice Assim os dois não brigam Ah, eu tô com fome Gente, para de chorar Ah, eu nunca fiz papinha na vida antes Só que eu tenho que dar um jeito Senão aqui as bebês não vão parar de chorar Enquanto a produção vai preparar a papinha A tia Sofia vai cuidar de vocês, tá bom? Não precisa chorar Espera Eu acho que isso aqui é um modo de preparo Mas eu não sei ler Ai, gente, para de chorar, por favor Ai, pega o bico Pega o bico Para de chorar Carlão, você pode ler pra mim? É... Você não sabe ler? Eu não sei não, Carlão Mas não conta pra ninguém não Toma Fica tranquilo Eu não vou contar pra ninguém Só os fãs da família Sofie Liza que sabem Os fãs da família Sofie Liza que sabem? Ô, produção, anda logo Eu tô ficando maluca Para de chorar, por favor Bom, vamos lá, bololô Aqui tá escrito o modo de preparo Em uma panela, dissolva duas colheres de sopa cremogema Que dá um total de 20 gramas em 200 ml de leite Para de chorar Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até perder Mexer comigo mesmo Não é assim Ah, como que é mexer então? É com a mão Para de chorar Retire do fogo e espere amornar Vamos começar pela colher Panela Água E é claro A cremogema E isso aqui não tem nada a ver com a receita Isso aqui é coisa da Luana Ela tem que comer abacaxi e melão Não vai comer, hein, Brian Calma, Luana Eu só vou fazer uma papinha Para os bebês que estão lá fora Bom, garoto Vamos começar ligando o fogão bem baixinho Yes, primeiro passo concluído Agora precisamos da panela E agora 200 ml de água Eu acho que isso aqui tá bom Agora duas colheres de sopa de cremogema Essa parte eu não entendi muito bem É de sopa ou de cremogema É, como eu gosto de fartura Eu vou colocar mais uma Agora é hora do remeleixo O remeleixo Prontinho Tá pronto o nosso cremogema Eu não sei se isso aqui ficou muito bom Mas a consistência tá boa, pelo menos Prontinho Vou confessar que deu até uma vontadezinha de comer Deixa eu só provar pra ver se tá bom Hum, que delícia Ei, Brian, não é pra você não É pros bebês Ai, mas eu não sou um bebezão, não Não precisa chorar O Brian já fez a papinha de vocês Mas, só uma colher? É, Sofia Como é que a gente vai comer só com uma colher? O problema não é meu Vocês vão ter que comer no mesmo prato Vocês vão ter que aprender a dividir as coisas Desde bebezinho Olha, Vianzinho Olha, Vianzinho O que é isso? O Teu não pode fazer isso Não pode bater no peito Meu Deus Vocês não vão ter que ir fora Não para O bebê não pode ficar todo sujo de papinha Vocês ouviram a Lisboa Dona, né? Então agora é a hora do banho Vem cá, Lucas Vamos Vamos lá Eu não quero comer a bola, não Eu não quero comer a bola Vai Vai, deixa eu virar o babazão Peraí, prontinho Não, não, não Nossa, que feno que cheiro é esse Você fez cocô, Lucas? Tô, tô Não O que vai trocar o braldo dele? Tô, 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 Tô Tô, Tô Tô Espera, bebê Deixa eu ver como é que tá essa situação Ai, olha que nóis de produção Nossa, Lucas Que isso, cara? Nossa Eu que vou trocar Que bebê cagão Eu vou ter que trocar ele Você que vai ter que trocar ele, Sofia Você que vai trocar, Liz Eu não 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 No vídeo anterior, Lucas e Théo fizeram um duelo épico E o Théo foi o grande vencedor Por isso, ele controlou a vida do Lucas por 24 horas Esse é o pior dia da minha vida Mas o Lucas não gostou nada e pediu uma revanche Por isso, hoje eu vou lançar mais um super desafio para os dois maiores rivais da internet Qual o desafio, Sofia? O desafio será um clássico Será nada mais, nada menos que bola no travessão Hoje eu ganho de você, seu chupisco Se prepare para perder, seu palmitazedo Oh, chupisco, vai cair Oh, yeah Ação Chega, eu vou explicar como vai ser o desafio Você deu sorte, seu palmitazedo Você que escapou desse, seu chupisco Cada competidor terá três chutes O competidor que acertar mais vezes o travessão Será o vencedor E vença o melhor Deixe nos comentários quem você acha que vai ser o campeão desse desafio O Lucas ou o Théo? Pode começar primeiro, seu chupisco Aposto que você está se borrando de medo Yeah Ah, perdi o primeiro É só fazer aquilo que eu sempre faço Uh, o primeiro eu já fiz Isso só foi o primeiro chute Eu tenho várias chances ainda, seu palmitazedo Yes, empatei Ele não vai acertar de novo Ai, ele é muito bom Ah, ele acertou de novo Yes, esse ele não acerta Eu vou ganhar esse desafio Perdi esse desafio Agora eu vou ter que passar 24 horas fazendo tudo o que ele mandar Bicho, pisco, quem é de você? É muito fácil Agora você vai fazer tudo o que eu mandar por 24 horas E a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar esse estilinho Aqui no Almoxarifado tem muitas roupas O que será que o Lucas vai aprontar com o Théo? Sofia, eu ainda não sei Mas eu estou muito ansioso para ver Capricha no vigorino, tá bom? Oh yeah Ô Théo, já que você fez isso comigo A gente está chegando aqui no Almoxarifado E eu vou te deixar na moda Relaxa, eu sou estilista Vamos lá Pega leve, hein Bom, Théo Aqui temos várias fantasias Mulher Maravilha Não, Mulher Maravilha não Ô Théo, você lembra dessa saia aqui? Lembro, lembro Ah, lembra, né? Não vai ser isso não, né? A gente é muito amigo Não faz isso comigo, não Relaxa, né, Théo Você é bem pior E tem essa aqui De salva-vidas Eu prefiro vestir esse oito Théo, você prefere vestir oito Mas quem manda aqui sou eu Ah, que droga Esse vai ser o pior dia da minha vida Calma, Théo Eu acho que aquela fantasia de salva-vidas Não combina muito com o Théo, não, hein Nada a ver Como diz a Alice O problema não é meu Você vai usar ele? Eu tenho que usar mesmo? Aham Não Ah, cara Eu sei que eu te sacaneei muito no outro vídeo Mas é que você tá pegando muito pesado comigo Isso aqui já é pior que todas as roupas que você vestiu Calma, Théo Mas comer só agora Tem muita roupa Não É, Théo Esses dias, né Eu fiquei sabendo, né Você gosta de ficar de pôr bonitinho Como é que você ficou sabendo disso? É, sua mãe me contou Ô, Théo aqui Você já tá perguntando demais E quem manda aqui sou eu Eu acho que você tinha que ficar caladinho Mas tá engraçado, Sofia Saiazinha Tá mesmo Então, lógico que você vai vestir uma borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Ó, pareceu aqui na minha mão Você viu? Ó, cara do céu E eu tenho cara de cozinheiro, Lucas Você quer mesmo que eu responda? Melhor não Deixa pra lá Tá bom Ó, e esse óculos aqui? Só tá me tirando Sua cara Nossa, que óculos brega É do meu criadinho Você gosta De dormir com um biquinho Como é que você descobriu tudo isso? Olha a cara do Theo Depois que ele descobriu Que a gente sabe Que ele usa chupeta pra dormir Sua cachorra me contou Que você toma o lugar dela Pra dormir lá Minha cachorra é fofoqueira O que mais que você descobriu? E ela ainda falou Sua cachorra em você Em vez da ração Dá meleca pra ela Ah, ela contou isso? Aham É mesmo, meninas Lembra quando a gente Tava espionando o Theo Que ele deu meleca Pra cachorrinha dele E ele falou Que era viscosa Minha cachorra é muito mentirosa É, deve ser ela Que é mentirosa, né Theo? É, lógico Essa jaquetinha aqui A sua cara Do seu tamanho, sim Alerquina, salvavidas, Lucas E bebê E com asas de borboleta Agora, Lucas O que você vai aprontar? Já tá bom, né? Pra fechar com chave de ouro Uma peruquinha verde Vai lá, borboletinha Alerquina Salva vidas Nossa, Liz O Theo tá demorando muito Será que o Lucas preparou Mais alguma surpresa pro Theo E a gente não sabe? Eu tô muito ansioso Pra ver o resultado De como vai ficar o Theo Eu também, pai Olha lá Com vocês Borboleta Salvavidas Bebezão E Alerquina Tá muito feio Tá muito engraçado Pode me chamar de El Palhacio Porque aqui é a missa Onde é minha E de mais ninguém Só de sua mesa Eu e eu Eu vou fazendo as três Lucas A bababanda vai voar Vamos aqui, ó Bora, bababaleta Pega o catador de borboletas Corre Vocês cortaram minha onda Pra onde você achou que ia voar, hein, Theo? Você primeiro tem que cumprir todos os desafios Se você não se importar Eu vou cortar suas asinhas Eu prometo que eu vou ficar bonzinho Mas a asinha da borboleta não Bom, garoto Lucas, vamos pro próximo desafio Ô, Sofia Você tem alguma ideia Que eu posso fazer com o Theo Alguma coisa? Ah, eu tenho uma É isso que eu tô pensando, Sofia O que eles estão armando dessa vez? É isso mesmo Olha só O plano é o seguinte Você vai ter que pegar As minhas maquiagens E pra gente passar na cara dele Entendeu? Oi Vocês estão comigo? Sim Oi Será que eles toparam tanto, hein, Brian? Sei, mas eu tô curioso pra saber O que eles vão fazer com o Theo Parece que eles estão rolando um plano Oi, Theo Tudo bem? Nós trouxemos uma surpresinha pra vocês Surpresa Eu adoro surpresa Eu adoro surpresa Theo Acalme-se Feche os olhos E pode sentar Isso Não, não abre o olho Não abre o olho Não abre o olho Pode, pode não Então vamos começar O que vocês estão fazendo? A gente vai maquiar o Theo Ok, vamos parar Se eu posso ajudar vocês Pode, segura aí Pinta de roxo Que ele vai ficar muito engraçado Seu pedido é maior Faça na bochecha dele primeiro Que gracinha Não tinha uma corzinha mais forte? Ah, mistura todas O Theo Pode misturar todas Vira a cara Ainda bem que ele virou Que agora eu maquiar o rato Tá muito engraçado É o quê? Ele dorme de chupeta mesmo, Lucas Sim, sim, sim Uch 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 Tem bom palacinho Vai Mas tem como é que vai Não, eu vou arrumar isso Oh, minha nenê Que a cuca vai chegar Oi, foi pra roça Papai foi tramadá Vai, eu tô em casa 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 Musiquinha, musiquinha Oh, minha nenê Que a cuca vai chegar Vai, peraí Essa música é muito boa Vai, vai, tá lendo Faz duas bolinhas assim na bochechinha, né? Caraca, muito engraçado, tô em casa Eu fiz uma bolotinha aqui Deixem nos comentários se você maquiaria comigo Eu sou muito bom Nossa, ele compreende, certo? Tira até armadinho pra maquiar Coloca um douradinho pra combinar bem com vermelho Vocês escutaram isso? Falou, eu vou acabar com a amicazinha Ah, é? Bololou só com em casa Oh, Bololou só com em casa Sem movimentos brutos Continua Vai, 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 vai Coloca aqui, olha Coloca a minha peitora em casa Não tem medo Não tem medo Dê meu coração Não tem medo Aqui Eu coloquei a meta de like desse vídeo E quantos inscritos a Sofia vai bater Isso, gente Se inscreve no canal pra me bater 10 milhões Por favor Vamos ver o que? O quê? Vocês escutaram isso? Eu escuto Ele falou que vai conquistar a Sofia Lucas Ah, mas não vai não Chico esquina Eu tenho medo da Alice Calma Não Chico está calma Não, Liz Não, Liz Ele vai acordar a Alice Você está acordando ele? Ele falou que tem medo da Alice Boladona Agora eu vou colocar outra corzinha bem na pontinha do nariz Bota a boquinha também pra ficar Fica muito engraçado isso Lucas, maquiai ele logo Antes que ele acorda Tá bom, Sofia Vai, escreve o nome dele Não, não dá, Liz Vai, rápido Não sei rápido Dois pincelzinhos Figrofou Figrofai 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 No Credo Cuspiu no meu fran Figrofou Figrofou Codinho Ele está acordando, está acordando O que vocês estão olhando assim pra mim? Nada A gente está apreciando a sua beleza A gente está só apreciando a sua beleza A sua fantasia está muito legal A gente só está observando você dormir É Há quanto tempo vocês estão aqui? Não tirou agora, né? Não tirou agora, né? Foi agora Eu só vou no banheiro ali e já vou Mas você já acorda com vontade de ir no banheiro O que vocês fizeram comigo? O que vocês fizeram comigo? E aí Ai Meu mal O Téo tudo bem? Mais ou menos não é por causa dessa cara É aqui Eu tenho mais um pedido pra você Tem nada pior que ser maquiado desse jeito, né? O Téo Hãm Tem sim, tem coisa bem pior O quê? O quê? O meu próximo pedido Você vai ter que trolar a lisboladona com a máscara de palhaço Não! A Lisboladona não! Eu trolo até o carro no bagão, mas a Lisboladona de jeito nenhum! É, mas como você sabe, você não tem direito de escolha. Quem manda aqui sou eu. Boa sorte! Ah, então tá bom. Bote ali que a máscara de palhaço está bem ali. E pode trocar a Lisboladona. Teu, a Lisboladona está bem ali brincando. Você já sabe o que fazer, né? Boa sorte! Você vai precisar. Vai mesmo. Ninguém vai mexer com a Lisboladona. Oh, yeah! Olha a minha boia. Eu quero ver boia. Ainda bem que não fui eu. Eu imagino que você esteja cansado de cumprir desafios, né? Estou sim. Acabou? É, ainda não. Mas pode ficar sentadinho e descansando, né, galera? Senta aí, Teu. Pode ficar. Nossa, que bom. Até que você não é tão mal assim. E você não perde por esperar. Qual é a primeira camada? Vai, vai, Boa. Vai, Boa. Por que você está me amarrando, Lucas? Calma, calma. Teu, você vai vir. Ah, Lucas, vai de volta. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Não vai não, Teu. Porque quem manda aqui sou eu. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu controle a vida do Lucas de novo. Não, não, não. Ele não vai controlar a minha vida de novo, não. Por favor. Não. É, Teu. Você não perde por esperar. Ô, Teu. Fica caladinho, senão eu vou passar essa fita aqui na sua boca. Você é o meu maior inimigo, Lucas. Fica caladinho, Teu. Não, vamos passar a fita na sua boca. Ô, 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 ô. Cuidado, hein. Ô, ô. Você vai ver quando eu sair daqui, seu pau me tá azedo. Não vai não, porque eu tô te controlando por 24 horas. Já que você está me ameaçando, você vai ficar aí mais tempo do que você imagina. Retira o que eu disse, retira o que eu disse. Falou. Tá falado, Teu. Vai ficar aí. Eu falei da boca pra fora. Aham. Último toque. Ai, prontinho. Agora fica aí que a gente vai ficar uma surpresinha pra você. Que rispão, galera. Chegamos com a sua surpresa, Teu. Você vai querer adivinhar? Uma tesoura pra me desamarrar? Não. Mais uma chance. Uma faca? Errou de novo. Tá, mas o que é então? Vamos lá. Aquilo que a gente ensaiou. Tirar aqui pra não sujar a peruquinha. A touquinha também de cozinheiro. E agora nós vamos fazer um bolinho. Um bolinho novo. Vamos. Será que eu não vou? Vai ficar quebra. Oi. Não. 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 Eu vou te pegar, seu pau me tá azedo. Tem bolos. Só com o outro? Não. 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 Existe bolos. Agora nós vamos colocar a Paula. Não. 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 Vai, minha vitrine. Não. Não. Pra você. É. Eu tive uma ideia. Eu não tive uma ideia. Eu não tive uma ideia. Eu não tive uma ideia. Olha. Pega uma tesoura. Não. Ele tá achando que a gente é bobo, né? Olha aqui. Eu vou fazer uma montanha na cabeça dele. Olha. Eu quero ficar quietinho. Deixa nos comentários se no seu aniversário alguém já fez isso com você. Tem que esperar ficar pronta, né? Prontinho. Tá pronto. O bolo agora está pronto. E agora eu sofro a velhinha, né? Ah, Lucas. Você me deixou todo sujo. Ah, eu entendi. Você quer um banho, né? Vamos. Onde vocês estão indo? Ah, ele vai ter uma surpresinha agora. É banjinho? É banjinho que você vai ter. E aí? Eu vou me redo. Eu vou me redo. Eu vou me redo. Eu me redo. Eu me redo. Eu me redo. Ah, eu preferia estar sujo de ovo. Ah, é o ovo que você quer. Vem cá, então. Vamos lá, Adela. Vamos, vamos. Ah, por que eu fui falar isso? Será que eles foram pegar mais ovos? Se é o ovo que você queria, é o ovo que você vai querer. Não, não, não. É isso, não. Não, você é doido, você gosta de tudo. E o que você prefere? Ah, então espera aí que eu vou buscar o que você gosta. Ele já volta. Eu também gosto do cachorro que late ovo. Ah, não. Você falou que gosta de ovo. Eu trouxe um ovo especial para você. Seis meses enterrado. Dóris, olha isso aqui. Olha. Nem a Dóris quis. É, você acha que eu vou querer? Então abra a boca. Abre. Vumi tem. Eu vi que você é vumi todo na minha mão ainda, credo. Me ajuda, Dóris. Olha isso aí, Dóris. Lucas! Me tira daqui! Dóris! Dóris, me ajuda aqui. Hora de comer. Me ajuda. E aí, galera? A gente deve desamarrar o hotel? Deixa aí nos comentários. E aí, Dóris? Não me deixa aqui, Dóris? Me tira daqui, por favor. Galera, deixa aí nos comentários que eles devem me tirar daqui. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, não. Não deixe nos comentários, não. Por favor. Ai.